Essas são as carreiras aí, ó, com duração bonita, branca, tá na cara vermelha e cortado super vermelho, com, aliás, com capota vermelha. Aí, Ford GT em primeira mão, hein, aí, galerinha, Ford GT 2005, manual, belíssima configuração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Camila! Um pouquinho pega mesmo. Caralho! Tá indo lá pra casa, ó. CIDADE NO BRASIL 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 GT3 RS um brinquedinho novo aqui esse equipamento inteira Trolota do Mora eu montaria e faço um desse F430 corrigindo 360 model não me julguem corrigi agora aqui eu gosto de tufe, mas essa aqui eu acho que ela pirou mais por causa do que é do ocilinho e aí a a a que tal o gás que vem nossa, deu uma quicada legal ali mini placa, está tudo certo nossa, que dó olha o que te dá manso GTS, o que te dá manso aqui está valendo milhões aqui vale o apartamento da cidade de Jardins e você? quanto você acha que vale? apenas uma chave e um dos carros Porsche, GT3 RS SVJ Aventador S Huracan Performante uma chave e oito carros GT3 RS SVJ Aventador S Huracan Performante 360 Moderna F2 Berlineta 812 GTS e para finalizar F8 Spyder escolha a sua Jardins Aventador S Aventador S por favor Vem 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 Obrigado.